Eu vou conversar com a minha amiga ali, ó, com a Sandra Rossi. Nem te conto, a Sandra Rossi, gente, ela é uma das melhores artesãs daqui de Rio Preto. Ai, não conta pra ninguém, viu? Já fiz uma fofoca de você. Obrigada. Você conhece gente fofoqueira, Sandra? Vixe, de monte. Vixe, né? A gente tem a língua fiada, que nem a minha avó falava. A gente não tem tempo de cuidar da vida dos outros, mas eles têm, né? Eles têm, né? Eles têm, é. Mas eu acho que é isso, quando a gente começa a fazer sucesso, ou quando estoura alguma coisa, a pessoa já fala, ai, não, deixa eu falar, olha lá, arranja um defeito. Com certeza. Fala mal das suas peças? Tem gente que você faz uma peça linda, a pessoa vem e fala mal? Ah, vixe, muito. Vixe, mas é que nem vocês comentaram, né? Eu acho que a gente é feliz. Ela queria ser ou ter, né, pra fazer, né? Então, é bem isso mesmo. Então, acho que a gente tem que pegar a fofoca como um elogio, talvez? Hum, acho que ignorar é a melhor maneira de, né? É, eu também acho. Satisfação não vira muito, não, né? Vamos deixar quieto que é melhor. Ó, hoje a Sandra vai explicar pra gente como é que a gente faz um presépio desses daqui. Esse aqui é gesso? Gesso. É gesso. Como que você pinta pra ficar a coisa mais linda do mundo, tá? Tem uma misturinha aí, um segredinho pra que você atinja a cor certa, é isso, Sandra? Isso, não, a gente hoje modificou muito, né, Miri? E a gente tem tintas lindíssimas hoje, prontas pra uso, que você, qualquer pessoa faz, é fácil de fazer. Você pode pegar desde um gesso cru, que nem esse daqui tá sem fundo, sem preparo nenhum. Você tem um presépio lá, que era da avó, da mãe, da tia e tal. Só você dá uma preparada nele, que você pode conseguir deixar ele do jeito que a gente tá deixando. Hoje as tintas são, modificaram bastante, né, e elas aceitam, são todas praticamente a base de água. Algumas que não, mas a maior parte é a base de água. É só dar um fundo preparador bem legal, que você consegue recuperar, consegue mudar a cor. Esse vai ficar um estilo metalizado, um tom de ferro, uma coisa bem bonita, mais moderna, né, no caso, né? No caso, ele é muito fácil, não tem segredo nenhum, a gente vai usar uma tinta de fundo. Não precisa ser uma artesã profissional pra fazer. Não, não, se você tiver a tinta própria pra usar, você vai conseguir fazer, tá bom? Boa, vamos para a lista de materiais que você vai precisar pra fazer um presépio bem bonito aí pro seu Natal. Ó, um pincel macio, um pincel de cerdas duras, tinta PVA ferro óxido, tinta PVA metal ferro, Betume da Judéia, Pátina cera ouro velho, Um pano macio, E imagens de gesso, que é o que você vai pintar. Essas imagens, a gente aqui tá fazendo um presépio, mas se você for nas lojas de artesanato, você vai encontrar muita coisa de gesso, né? Lindas peças. Não só o gesso, tá? Pode ser um presépio cerâmica branco, estilizado, Pode ser na resina. Olha! As tintas são próprias pra uso de vários materiais, você não impede de você, ah, eu quero fazer de resina, ou eu quero reformar, ou eu quero fazer, pode ser o que você quiser. Se eu pegar essa listinha de material que eu falei agora, levar numa loja de artesanato, eu encontro tudo fácil. Sim, acredito que sim, esteja especializada nessa linha de material, sim. Então, boa. Como que a gente vai começar, Sandra? Então, em primeiro lugar, a gente vai trabalhar a tinta PVA, a ferro óxido. O ferro óxido nada mais é do que um fundo. O que que a gente faz, no caso, tá? Numa bandejinha, a gente vai colocar com um pincel macio, tá? Nós vamos trabalhar o fundo. O pincel macio. O pincel macio. Já passa direto nela, não precisa fazer nada. Direto nela. As tintas hoje são próprias pra isso e tudo. O que que acontece? Você, um pincel de cerdas duras, nesse caso, como ela tem uma textura, que poderia ser que não vai ficar as marcas do pincel. Mas, no nosso caso, eu prefiro o macio porque ele não deixa a marca. Olha como a cobertura é muito fácil. Uau! A tinta é muito boa. A qualidade dessa tinta é perfeita, tá? Olha. A cobertura com uma de mão. Já cobriu o nosso gesso. Olha lá. Que legal, gente. Então, o pincel macio, quando você espalha, bem espalhadinho, ele não pode fazer isso aqui, ó. Deixar pelota, tá vendo? Aqui tem um vergão de muita tinta. Não. Não, espalha bem. Espalha bem. Tá? No meu caso aqui, se ela for bem passadinha, do jeito que eu tô passando, com uma carguinha de tinta no pincel razoável, maior, uma de mão é suficiente. Certo. Se você ficar passando assim, ó, não dá a cobertura. Perfeito. Tá? Então, você precisa de um pouquinho mais. Não pode ficar nem em excesso e nem a menos. Isso. Ela tem que cobrir. O que é aconselhável? Eu aconselho sempre duas de mãos. Por quê? A hora que começa a secar, você pode... Ele chupa. Ele dá uma chupadinha e você pode perceber que tem alguns pontos em branco. Tá. Que nem aqui, ó, eu passei. Deixa eu ver. Mas tem pontinho. Tem uns pontinhos, ó, gente, pra ver aqui embaixo, tá vendo? É onde tem tinta, mas tem um pontinho branco. Porque eu já sou assim, né? Ele é maciozinho, né? Tem duas de mãos, tá? Perfeito. Aí você vai dar... Você vai... Na peça todinha, você vai dar a de mão de fundo e vai aguardar a secagem natural. Essas cores de tinta, pra você que escolheu, né? Mas eu posso mudar, se eu quiser. Você pode mudar. Ou tem que ser essa daí, o fundo, certo? Não, então, isso que eu vou te explicar. Hoje, existem muitas tintas metálicas, cores metálicas. São lindíssimas. Essa é a que mais se parece com o ferro. Então, a gente procura usar o fundo mais próximo da cor que a gente vai trabalhar. Se for um rosa claro, um cor de rosa. Se for um verde, um fundo verde. Pra ela dar um realce de cor e pra você facilitar, você economizar também. Porque as tintas metálicas são mais caras. Então, com o fundo... Não vai passar um fundo verde pra por cima passar metálico. Não, aí você... Pra você economizar as de mãos de cores. Então, eu vou deixar você passando mais um pouquinho, se você quiser. Daqui a pouco a gente continua, então, a segunda misturinha. Combinado? Sim, senhora. Já volto aí. Agora, vamos acabar o nosso artesanato aqui? Que a Sandra tá com a mão na massa, né, Sandra? Então. Você já pintou mais um pedaço? É, eu não devo tempo desse, gente, tempo... Sim. Tudo, né, mas ó... Você trouxe esses prontinhos já, né? Trouxe já praticamente pronto, tá? Olha como vai ficar lindo, gente. Tá, tá praticamente pronto. Qual é essa tinta agora? Esse aqui que é o PVA Metal Ferro. Tá vendo a diferença? A gente consegue perceber a diferença, ó. É o mesmo pincel ou você passou agora por pincel duro? Sempre pincel macio. Deixa eu pintar um pouquinho pra ver se é molinho? Pode. Segura ele mais embaixo pra você ter firmeza, isso. Pode ir? Pode. Ai, que delícia. Pega mais tinta. Ai, é bom demais, né? Assim. É, tem que pegar mais tinta mesmo, porque ele espalha. Assim, ó. Ó, que delícia, gente. Ai, é bom demais, né? Assim, né, Miriam? Pô. E eu achei legal esse gessinho aqui, porque ele tem essa... Parece um tecido que foi colocado. É uma texturinha, né? É uma texturinha. E daí ele fica... Fica bonito. Fica, fica lindo. Não fica lisinho, aquela coisa de cerâmica lisa, né? E quando você der o efeito do betume com a pátina, ele dá um outro acabamento também. Entendeu? Você percebe a diferença nele, a cor fica viva e parece um metal mesmo. Você já passou a primeira mão em tudo? Tem que esperar secar pra passar essa daqui? É, tem que esperar secar. Você tem que respeitar a secagem de cada tinta, em todos os limãos. Certo. Essas tintas todas aceitam acelerar com o secador, tá? Hum, bacana. Então você pode acelerar se tiver um dia de meio... Muita coisa pra fazer, né? É, muita coisa pra fazer. Às vezes está mais frio, está chuvoso, você pode acelerar. Boa, vai bater à vontade. Ah lá. Esse aqui, então... Agora o que nós vamos fazer? É aí que entram os pincéis de sardas uras. Eles são mais pra efeitos. Esse betume, ele é muito prático, porque a boca dele você pega direto no pote. Olha o betume, gente. Tá? Ó. Ah, tá? Levanta aí pra gente mostrar, Sandra. Aqui na própria tampa, ó. Isso. Na própria tampa, você... Ela deixa sequinho, tá vendo? Isso. Você amassa assim, ó, pra ele pegar em todo o pincel. Tá. As outras duas peças estão prontas. Todinha feita. Eu deixei essa parte aqui pra você perceber a diferença, ó. Ah, ué! Olha lá, você vai envelhecer. Deixa eu mostrar aqui pra ele. Ó. Tá. Olha a diferença, gente. Dá pra ver? Isso. Ficou mais escurinho. Isso. Aí a gente passa com o pincel de sardas duras. Uhum. Você viu que eu peguei uma vez só? O que eu fiz? Eu amassei pra pegar. Só dá uma sujada, né? Isso. Isso. Você vai sujar. Não cobre tudo. Não, ele não cobre. E também você vai... Com o pincel. Se você... Você tira quanto você quer, tá? Uhum. Ó. Olha lá. Olha o envelhecido que ele já deu. Poxa. Olha lá. Já mudou a cor da nossa tinta. E esse metal ouro vai onde? Esse metal ouro é agora o nosso segredo de acabamento. Ah. Eu gosto... Você pode usar um pincel de sardas duras. Uhum. Mas eu gosto, ó, do dedinho, ó. O dedinho é sempre bom. Ó. Você pode amassar assim na mão ou na... Gostei disso. E aí você vem, ó. Ah. Que vai dar, gente, esse... A luz. Exatamente. Olha lá, ó. Você vai só nas dobrinhas? Onde você quiser. Eu quero inteiro aqui. Você vem e vai inteiro. Ai, que gostoso isso. Olha lá, ó. Ai, adorei, hein? É muito fácil. Muito fácil. E como fica lindo, gente? Dá um aspecto de metal. Existem outras cores, tá? Sim, sim. Essa... Foi uma ideia, né? Isso. A quantidade de ouro que você coloca, você que determina. Perfeito. Não gosto. Pode deixar mais frio. Usa só nas bordinhas. Só nas bordinhas. Ah, eu gosto bastante. A blusa. Gente, e é o que ela falou. Você pode fazer com o que você quiser. E olha como fica lindo. Adorei. Isso. E a... Obrigada. Acabamento. Ah. 24 horas depois. Dá uma lustradinha. Isso. Show. Olha lá. Olha aqui o nosso presépio de Natal. Ahá. Adorei. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Valeu, linda. Eu amei, viu? Muito bom. Muito bom.